Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia, professor Saldiva. A cidade de São Paulo está enfrentando problemas em função da interdição da marginal Pinheiros, em razão do viaduto que cedeu, e a população da cidade está sofrendo com isso. Olá, Cinderela, olá ouvintes da Rádio USP, é um prazer falar com vocês de novo. E hoje eu queria abordar um pouquinho a visão que eu tenho sobre cidades. Sobre muitos aspectos, as cidades podem ser comparadas com organismos vivos, onde cada bairro é um órgão, as células que constituem esses órgãos somos nós. Trafegamos por artérias que, por vezes, estão congestionadas, temos um pouquinho de bronquite pelo ar ruim, diarreia aquosa para os rios, um pouquinho de insuficiência renal porque não filtramos a água, e também temos um pouco de Alzheimer porque os neurônios dirigentes realmente esquecem o que eles devem fazer para manter a cidade funcionando. Professor, com essa comparação, qual é o diagnóstico médico para a situação que enfrentamos na cidade? Tivemos um infarto na cidade de São Paulo. A trombose de um viaduto que fez com que houvesse uma perda de função de uma grande parte do território urbano na zona oeste. E, ao mesmo tempo, as células que somos nós que andamos pelas artérias dessa cidade, hoje não fluímos muito, ou seja, nós temos uma insuficiência cardíaca e falta de circulação. Isso mostra que, mesmo as pessoas que não utilizavam o viaduto, os passageiros dos trens, também sofrem com essa, digamos, obstrução arterial que impede que se passe por cima, por baixo e ao lado do viaduto em questão. Bom, o importante é que o check-up e o exame já estavam feitos. Há um diagnóstico de que esses entroncamentos e essas pontes, elas estão condenadas e demandam manutenção, inclusive, que está sendo, digamos, adiada para atendimento de projetos, digamos, de mais impacto visual, que tem um mais retorno eleitoral imediato. Isso também mostra que as nossas cidades têm períodos de mania, inclusive de alucinações eleitorais que fazem com que a gente não consiga cuidar desse organismo que está gordo, inchou e a estrutura não está suportando mais. Bom, que isso seja uma lição para lembrar a esses neurônios que têm esse esquecimento já crônico, que eles têm que olhar por aquilo que zelam, porque a inação dessas pessoas leva a prejuízo de milhões de pessoas. Bom, muito obrigado, Cinderela, e estarei aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.